Conforme foi procurado pela imprensa, esclarecimento que vem sendo feito o trabalho da Força Tática na cidade de Ouro Branco, novo policiamento ostensivo da nossa cidade para patrulhar a divisa e também a patrulha rural na comunidade rural. A gente, sábado, fazendo o trabalho de rotina em abordagem a veículos, foi pego uma motobroad de cor preta com o menor ao volante, crime de trânsito, e constatado ontem, através de consulta no InfoSeg, que a moto é roubada. Essa moto foi roubada na cidade de Governador do Sepio Rosado, ela é de Mossoró, e hoje viemos com a viatura da Força Tática fazer a entrega à delegacia da regional de Caicó para procedimentos cabíveis. Sargento Galdino, o menor circulava tranquilamente com essa moto pelas ruas da cidade? Justamente. Muitas informações de menores ao volante em Ouro Branco, a Força Tática está coibindo. Estava na saída para Vázia, para Iba, em uma barreira. O menor avistar retornou por um desvio que dá acesso ao sítio manhoso, que vai sair aqui na BR-427. De imediato, a gente deslocou-se para esse desvio e pegou esse menor que vinha cometendo essa infração de trânsito, esse crime de trânsito que alguém que entregou queria responder. Você comentou, Sargento, de quem adquiriu essa moto lá na cidade de Ouro Branco? O mesmo disse, Cardoso, que foi a pessoa de Moabio que entregou essa moto a ele para fazer um circular, né? Trafegar na moto normalmente. Estava vindo, parece, de uma vaquejada, segundo ele disse, né? Não dá para configurar essa questão da receptação, né? Quer dizer, do Moabio não será... Chegou a ser ouvido ou não há situação aí? Não houve o flagrante porque a gente não encontrou o Moabio. Ele que procurou depois a delegacia. Como é Ouro Branco, não tem delegado, não tem polícia civil, temos que trazer o procedimento para Caicó. Hoje entreguei tudo ao delegado e ele vai fazer por portaria. Todo procedimento será feito por portaria. E é isso, a Força Tática está aí atuando, mostrando mais um serviço, né? Semana passada tivemos a apreensão de explosivos em Ouro Branco, na segunda-feira. Isso muito vem a nos agradecer, mostrar que a população do Ouro Branco está preocupada com a segurança, está denunciando e temos aí o telefone da viatura 8838 3846, pronto para servir bem à comunidade. Ouro Branco